Neste dia dos namorados, você sabe como surgiu esta comemoração? Fica comigo que eu vou te contar e no final vou recitar uma poesia romântica a todos os casais apaixonados. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e quero homenagear hoje todos os casais apaixonados. Então, se você ainda não é inscrito, te inscreve aí, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho. Neste vídeo, o amor estará florescendo. Você sabe como surgiu esta comemoração dos dias dos namorados? Fica comigo que eu vou te contar. O dia dos namorados no Brasil é comemorado em 12 de junho, sendo uma data reservada para que os casais demonstrem o amor e o cuidado mútuo. Na maioria dos países, esta data é celebrada em 14 de fevereiro e leva o nome de Valentines Day, ou Dia de São Valentino. E costuma ser uma ocasião também para homenagear outras pessoas queridas. Já no território brasileiro, o dia carrega uma história relacionada ao comércio e à publicidade. E como no Brasil não é de costume comemorar o dia de São Valentim, E a história do dia dos namorados aqui, a data foi criada como uma função comercial para aquecer o mercado no mês de junho, considerado fraco em vendas. O idealizador deste dia no Brasil foi o empresário João Dória Pai, que em 1949 formulou uma campanha publicitária e sugeriu o dia 12 de junho como uma data para demonstrar o amor ao parceiro, através de presentes. E o slogan da sua campanha era, abre aspas, não é só com beijo que se prova o amor. O dia foi escolhido, pois é véspera do dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro aqui no Brasil. Tal data fez tanto sucesso no país que oficialmente a ocasião para demonstrar o amor entre os casais apaixonados e aquelas pessoas apaixonadas. Agora que eu expliquei um pouquinho de onde surgiu o dia dos namorados, vou fazer um texto poético de minha autoria, celebrando e homenageando todos os casais apaixonados. Vem comigo e não perde esta linda poesia. Dia dos namorados. Hoje seria o dia de te presentear, demonstrar o quão grande é este sentimento que atravessa tempos milenares e anda como o vento. Hoje só quero olhar em teus olhos e apreciar a tua alma sorridente, neste olhar transparente e coerente, mesmo em tempos diferentes. Hoje só quero apreciar teus cabelos reluzentes e ver-te com os olhos da alma, sentindo teu perfume ardente para abrir esta porta com você. Mas não será só hoje que irei apreciar este amor encantador que nasce pelos mares assistindo as estrelas brilharem e como aquela estrela acadêmica voou e se transformou naquela luz reluzente, transportando nossa alma paciente pela infinita mercidão dos tempos e atravessou milhares de terras até encontrar-te. Hoje só quero dizer que eu amo-te até o fim e no fim é o começo, sem olhar o tempo, apenas a tua luz. Com o luar resplandeia-se o tempo, meu grande e eterno amor. Fábio Rodrigues E se gostou desta homenagem, compartilha com seu grande amor. Não deixe de enviar para o seu amor. Aproveita e te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho. Não esquece, assim você será notificado de todos os nossos vídeos e lives. E falando em live, neste domingo, 20 horas, teremos nossa live sobre cultura musical e seus anuances. Não perca, eu espero vocês para batermos esse papo sobre a arte da música neste dia dos namorados. Me despeço de vocês com a seguinte reflexão. Sonhar com aquilo que se deseja alçar é certíssimo. O que não podemos desistir é destes sonhos. Coloque em ação e pode ter certeza que em algum momento estes sonhos se tornarão reais. Por quê? Poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau! Tchau!